Cliente não atende. Cliente marca e não vai. Cliente frio. Cliente não atende minhas ligações. Tudo isso são desculpas ou até mesmo realidades que acontecem no nosso mercado. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar algumas técnicas para que você possa melhorar o seu resultado quando se trata de todas essas dificuldades que a gente tem aí no mercado. Antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal. Como você tem meta de vendas, a gente tem metas de inscritos e de venda também. Então se inscreve no canal agora. Hoje eu tenho imobiliária, sou corretor de imóveis, lidou com vários corretores. E eu percebo que existem muitas desculpas que são desculpas. Não adianta vir dizer que porque realmente está difícil e porque o cliente realmente não atende. A gente sabe que isso acontece. Primeiro, eu coloquei aqui algumas dificuldades que acontecem. E a primeira dificuldade é o cliente não atende. Antes de você falar assim, o gestor vai chegar para você e falar assim, e aí, cliente, como é que está o feedback do cliente? Aí você fala, o cliente não atende. Antes de você dar esse feedback e até o feedback para você mesmo, você vai tentar encontrar duas a três soluções criativas antes de dar esse feedback do que o cliente não atende. Então, se o seu feedback é o cliente não atende, quais três soluções criativas que você pode fazer para que você possa mudar essa situação? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, cliente não atende. Primeira coisa, simples e fácil. Liga novamente. Cliente não atende. Manda WhatsApp. Cliente não atende. Liga de outro número. Certo? Viu como é fácil? A gente tem um problema, a gente encontra três soluções criativas. Depois disso, se realmente você encontrou três, pode ser mais de três. Eu dei três exemplos. Encontre o máximo possível de soluções criativas e depois te dê esse feedback. Outra situação. Cliente marca e não vai. Qual a solução criativa para isso? Agenda novamente. Segunda solução criativa. Vai na casa do cliente. Vai lá, pega ele. Pega o carro, pega o Uber. Passa na casa dele, eu vim aqui te pegar para você ir. Vai no trabalho dele. Você já fez essas três coisas? Antes de você dar o feedback que o cliente não marca e não vai. Terceira coisa. O número não existe. O que eu posso fazer? Será que esse número não é WhatsApp? Será que você não tem o e-mail do cliente para que você mande o e-mail se realmente o cara não tem? O WhatsApp, o número não existe. Não é WhatsApp. Você tem o e-mail dele? Você já mandou um e-mail para o cara? Você já procurou ele no Facebook ou no Instagram? Você tem o nome e o sobrenome do cara? Procura o cara no Facebook ou no Instagram. Antes de dar o feedback negativo, encontra o máximo de soluções criativas para que você possa converter isso para um positivo. Esquece o negativo, gente. Vamos focar no positivo. Então, coloquei mais exemplos aqui na prática para vocês entenderem. O cliente está frio. Eu ouço isso aqui, velho. Milhares de vezes na minha olhada. O cliente está frio, Franklin. Esquenta o cliente, pô. Poxa, o cliente está frio? O que é que precisa fazer? Esquentar o cliente. Sua tarefa é essa. Então, antes de dar o feedback de que o cliente está frio, esquenta o cliente. O que é que precisa para o cliente ficar quente? Faz isso. Beleza? Outra coisa que acontece muito aqui. Cliente só quer informação. Gente, eu não entendo isso. Esse feedback é o quê? O cliente só quer informação. Se ele se cadastrou, interessado e quer informação, ele está interessado no produto. Então, assim, existe um processo. Para fazer a compra do imóvel. Se ele está interessado, aí a gente vem para esse funil aqui que eu desenhei lindamente para vocês. Primeira coisa que a gente tem aí. Captação do cliente. Tá? Existe um funil para vender, gente. Eu vou te explicar isso aqui agora. Primeira coisa, não sei se está dando para ver direito aí no vídeo, mas a primeira coisa a gente tem a captação. A captação pode ser por Instagram, Facebook, portais, panfletagem. Existem diversos meios. Você, como corretor de imóveis, precisa diariamente ter captações de cliente. Posts no Facebook, vídeos no YouTube, panfletagem, ligações para amigos. Você precisa ter isso, uma rotina diária de captação. Senão, você não vai ter clientes para você trabalhar. Para você fazer o quê? Atender. Quando eu digo atender, é ligar para o cliente. E quando a gente liga para o cliente, a gente precisa fazer duas coisas, gente. Primeiro, filtrar o interesse e o potencial de pagamento. Às vezes o cara quer uma coisa que ele não pode e ele não tem condições de pagar. Não pode porque não tem condições de pagar. Então, você tem que filtrar o interesse, tá? Ver a necessidade, porque nem sempre o interesse é a necessidade dele. E ver se realmente ele pode pagar isso. Primeira coisa, ligação. Depois da ligação, a gente tem a visita. É um processo. Visita. Pegue o seu cliente e leve no imóvel. Chegando lá, é importante você ter um checklist de todas as possíveis perguntas que o cliente vai te fazer. Porque às vezes a gente chega no imóvel, o cliente fala logo assim, Ah, qual a taxa de condomínio? O corretor nunca lembra a taxa de condomínio do imóvel. Ele lembra o preço, ele lembra a parcela. Mas a taxa de condomínio ele não lembra. Então assim, faça um checklist de perguntas que possivelmente o cliente vai te fazer. Para que você tenha uma boa visita, você consiga converter. Estude o produto antes de ir. Gente, tem corretor que não se prepara para o dia da visita. E chega lá e faz cagada. Então tipo assim, se prepare para aquilo, tá? Depois disso, visitou, cliente gostou, a gente vai fazer o que? Recolher a documentação. Quando você recolhe a documentação, a venda não está fechada. Entenda isso, tá? Venda fechada é dinheiro no bolso. No recolhimento de documentação, é extremamente você saber o processo, o que precisa para cada perfil de cliente. Senta com o correspondente bancário, conversa com o cara, entende, vê as possibilidades, vê o pulo do gato, calma. Pulo do gato não é tá falsificando documentação, pelo amor de Deus, gente. Tem corretor que é fera e mestre nisso, esquece isso, gente. Isso dá um problema tão grande, você não tem noção. O que eu digo quando é pulo do gato? Às vezes o cliente não tem a renda que precisa, mas ele pode juntar com a mãe, ele pode juntar com o pai, ele pode juntar com o irmão, ele pode juntar com a esposa, ele pode movimentar a conta. Ou às vezes o cara não tem um comprovante de residência, o que ele pode fazer? Fazer um contrato de aluguel, transferir uma conta para o nome dele. Então saiba as possibilidades que você pode encaixar para o seu cliente comprar, tá? Esse é o processo de documentação. Se você não souber disso aqui, você vai perder um tempo, vai criar uma expectativa e não vai ser atendida porque você não entende de documentação. Então é extremamente importante você entender. Pegou a documentação, aprovou o crédito. Gente, entenda. Quando você faz a simulação, não é aquela proposta que o banco pode aprovar, ele pode aprovar uma outra proposta. Então, quando você recolhe a documentação, é bem provável que você faça uma simulação para o cliente com os dados que ele te deu. Mas só que a negociação e fechamento só ocorre depois que o banco aprova o crédito. Então assim, não adianta querer pular as etapas. Não adianta querer pular as etapas, tá? Você precisa ter essas etapas uma após a outra. Porque às vezes o cliente nem visitou o imóvel e ele quer negociar. Não existe, gente. Como é que você vai negociar uma coisa se você não visitou o imóvel? Então entenda esse processo e saiba que se o cliente está querendo negociar antes de visitar, ou ele já foi antes com outro corretor, ou ele está querendo botar a carroça na frente dos bois. E não existe. Posicione isso para o seu cliente falar. Primeiro é assim, depois é assim. Conduza o seu cliente, tá? Depois de negociou, fechou, assinou a proposta, existe a última etapa mais importante, tá? Que é o pós-venda e a indicação. Gente, fechou a venda, negociou, assinou, recebeu o dinheiro, aí está fechado. Porque eu já tive situações do cliente, né? A gente sabe, a gente está no mercado, a gente sabe. Então, aprovou, agora você fechou tudo, você vai fazer o pós-venda do seu cliente. Para que depois você consiga indicações, tá? Então não adianta você querer fazer um desses processos aqui pela metade e querer ter resultado, tá? Então, entenda esse processo e siga ele, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte aqui, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. É muito importante para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá? Um abraço. Eu te vejo no próximo vídeo.